Sanduíche de frango, salada e molho de iogurte com alho assado. Esse molho é tudo nesse lanche. Prova! Você pode cozinhar o frango do jeito que preferir, inclusive usar sobras de frango fica ótimo. Eu fiz assado, temperei com sal, pimenta do reino, lemon pepper ou tempero de sua preferência. Espalha bastante azeite e assa a 220 graus por uns 30 minutos ou até ele ficar no ponto. Depois de assado, aguardo uns 10 minutos e desfia em lascas maiores. Pro molho, começa amassando o alho assado. Já tem receita dele postada, mas vou deixar aqui de novo na descrição do vídeo. Acrescento o iogurte, limão a gosto, eu gosto mais marcante, azeite, sal, pimenta do reino, salsinha e mistura tudo. Tá pronto o molho, reserva. Eu usei o pão folha, mas pode ser pão sírio, rapidez, tortilha. Acrescento o frango, eu coloquei requeijão de corte, pode ser requeijão tradicional, cream cheese, creme de ricota, qualquer coisa pra ficar cremoso. Coloco o queijinho, adiciono um pouco do molho de iogurte e alho. Fecha e tosta os dois lados numa frigideira antiaderente com um pouquinho de azeite. Quando tiver crocante e o queijo derreter, você abre o sanduíche e coloca a salada. Adiciona tomate, alface ou a salada de sua preferência. Rega com mais molho e tá prontinha essa delícia do sanduíche. Prova que você vai adorar!